Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Saudações, Netwebáticas! Sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e talvez aqui mais informações relativas ao final desta temporada 5 e talvez o começo da temporada 6. Hoje, às 19h de Portugal, às 15h de Brasil, aconteceu uma cena em direto, portanto um live event, que em Tomato Town a cabeça do tomato, o tomato head, apareceu novamente. Já estava nos fecheres do jogo há muito tempo mas o evento deu-se hoje. Deu-se ontem porque este vídeo já saiu depois de ontem. Depois de hoje, isso. Vocês perceberam. E apareceu isto, portanto eu gravei vocês têm o vídeo no canal, mas foi uma decepção. Não foi o que a gente estava à espera. E porquê Epic Games? Porquê? Vocês lembram-se que o ano passado durante o Halloween e um bocadinho antes do Halloween houve aquela cena dos palhaços. Aquilo tornou-se viral. Totalmente viral. e no Save the World existe uma pizzeria que tem a cabeça de um palhaço. Tem a cabeça de um palhaço que é mais ou menos como a tomato head, mas é um clown head. Ok. E se vocês virem aqui este wallpaper de season de semana, vocês veem ali a pizzeria do pit. E temos ali o tomato head a fazer, a cortar, sei lá a inaugurar a pizzeria. portanto pode ser aí um easter egg já muito antigo de Epic Games relativamente ao beta royal ou então ou então mesmo à à cena do tomato head relativamente ao Save the World e poderíamos ter aqui então uma modificação em tomato town. em tomato town que vai acontecer também no dia 27 portanto vai acontecer um novo evento em tomato town. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Será que vem aí finalmente a cabeça do palhaço? O que é que isso quer dizer? Vamos entrar no Halloween porque há um bug que transforma as árvores tipo outono. Vocês estão a perceber. E falando em outono, outono, outubro o que é que nós também achamos nos ficheiros do jogo? A temporada 5 vai ser estendida durante mais uma semana. era para terminar no final de setembro vai ser a largar então até dia 2 de outubro. E vamos ter então um fim de semana de WXP para o pessoal conseguir então todo o resto do battle pass e também dos níveis que são necessários. Pessoal, fortnite está no auge. Vem... está a acontecer então a gamescom e com isso o lançamento do Samsung Galaxy S Note... S Note... do Galaxy Note 9 e também do Tab 4 e com isso vem a skin do Galaxy portanto os gameplays... vão começar a sair aí gameplays muita gente já com skin por causa de gente maluca eles vão... mil euros por telemóvel por dispositivo da Samsung que é uma parceria excelente da Epic Games com a Samsung para jogarem com a skin. Ok. É um bocadinho exagerado. Bem... e era só isto. Portanto, se ainda não viste a Tomato Head a regressar em forma de petrificado ou sei lá... não te esqueças de passar pelo canal dá o teu apoio ao canal e não te esqueças então de subscrevê-lo para mais vídeos. e vamos ter Setembro Setembro vem com Spider-Man e também com Shadow of the Tomb Raider Netweb is off! Arrasem! E aí